Só existe um time de quinta divisão no FIFA inteiro, é o Wrexham do País de Gales que joga lá no futebol inglês. Mas será que esse time de quinta conseguiria sobreviver na primeira divisão? Se a gente comparar as estrelas, aqui a maioria dos times da Premier League tem 4, 4,5, 5 estrelas e o Wrexham tem uma, amigo. Sim, esse é o time que foi comprado pelo Ryan Reynolds, mas apesar de tudo esse desafio não é pra ser fácil, então não vai ter incorporação financeira nem nada. Conseguiremos sobreviver na Premier League com um time de quinta? É isso que a gente vai descobrir agora. Então analisando o elenco do Wrexham aqui, dá pra dizer que é uma coisa tenebrosa pra primeira divisão, o camarada mais bem avaliado tem 67 de overall, é pedir pra sofrer mesmo. Então o melhor time que daria pra escalar aqui do Wrexham por enquanto é Lyington, recorde, cara, não vou nem ler o nome dos camarada, porque a gente não conhece ninguém, né? Mas o importante é que o overall deles é absolutamente fraquíssimo e eu botei essa formação que fica mais ou menos com 5 defensores aqui com os alas bem pra trás, né? E lá na frente eu peguei os atacantes mais rápidos que tem, porque pra atacar com esse time aqui é só na base da correria mesmo. Qualidade não tem, né, amigo? Aí uma das coisas importantes pra gente pode ser apostar na base e com sorte a gente já tem, assim que chega no FIFA, aqui alguns jogadores incluindo o Jack Barney aqui, né? Que não é o Jack Bauer, mas tem 78 de potencial mínimo, poderia ser bom pra gente, me parece que ele já é titular absoluto assim que ele chega no time, então já vou subir ele aqui. Então outra estratégia boa é pegar alguns jogadores por empréstimo, eu coloquei alguns aqui na lista e tem dois goleiros que eu tô de olho, esse maluco do Spanel tem 20 anos, poderia evoluir com a gente durante a temporada. Ofereceu uma divisãozinha de salário de 50%, os caras aceitaram na hora, maravilha. E além desse goleiro a gente consegue esse Ricciardi da Roma que tem face e tudo, amigo. 20 anos, 62 de over e esse volante do Cádiz, 64 de overall. Então oferecer de novo os 50% pra cada clube pagar aí, né? Eles querem 70 a 30, mas cara, o salário dele é tão ridículo, véi, tão baixinho que eu vou aceitar mesmo assim, dane-se. O problema é que o nosso maravilhoso Fifinha tá dando uns bugs com os empréstimos, então os jogadores aceitam, na verdade os times deles aceitam, mas nunca vem a confirmação dos jogadores, eles nunca chegam aqui pro clube, então empréstimo, esquece. Então considerando que a gente não vai poder pegar ninguém por empréstimo, aí eu vou mudar a minha opinião sobre os passes livres e vamos pegar uns três carinhas daqui, beleza? Então os três caras que vão chegar pro pré-contrato é esse volante australiano de 68 de overall, um goleiro da Nova Zelândia de 68 de overall também e esse camarada da Hungria, né? O Vargas, 69 de over. Com isso, querendo ou não, o time já muda até bastante de patamar, né? De 60 pra 68 no gol, olha a vantagem. De 62 pra 68 na volância, maravilha. E esse camarada aqui, aliás, tem dois Jones no meio campo, né? Um deles vai perder a vaga para o... Ah, para o Vargas! Só que esse Vargas tá jogando fora de posição, eu trouxe o meio esquerda, né? Vai jogar no meio campo. Pode isso, Arnaldo? Ele é rápido, então, amigo, sabe o que eu vou fazer, né? Traz aquele Jones de volta pro meio campo e lá na frente fica esse Mullen, que é rapidinho, com esse Vargas, que é ponto esquerdo, mas vai jogar de atacante aqui com a gente. Vai rolar quatro semanas transformar ele em atacante e vocês podem ver que organizando o time por elenco, esses três camaradas que acabaram de chegar já são os melhores do time, né? Pode ir muito longe! Jack Bauer aqui tem futuro, então vamos treinar esse cidadão pra ele evoluir o máximo possível aí. Temos jogadores nossos recebendo propostas, como esse Davis, que eu não planejo usar, então eu posso vender pra conseguir um dinheirinho, a gente é um time muito pobrezinho, então qualquer dinheiro já vale. E eis que temos o primeiro time, então, completo, né? Melhorou um pouquinho em relação ao time original. E temos o primeiro confronto, que é contra o Brighton, um dos times mais fracos da Premier League. Bom momento pra gente ir testando o time e tomamos de 3x1 do querido Brighton aí, complicado. Em geral, na Premier League, o histórico diz que mais ou menos com 35 a 40 pontos, você escapa do rebaixamento. É bastante ponto pra um time de quinta divisão aqui, né? O próximo jogo já é tenso, né? Contra o Liverpool fora de casa, amigos. Eu vou meter a simulação rápida mais uma vez. A gente vai testando que método que funciona melhor. Apenas 2x1, achei justo, hein? Aquele camaradinha que eu tentei vender, não quis ir, mano, recusou ir pra esse time dos hackers aí? Esse Vargas já virou atacante aqui, maravilha, ele subiu de overall. Aliás, é o único cidadão de 70 de over no time todo. E o terceiro confronto da Premier League é contra o Leeds, hein? Na simulação, 1x0 pro Leeds. Isso significa que a gente tá com 3 jogos, 3 derrotas, penúltimo lugar. Esse Jack Bourne da base, ele é muito rápido, então eu poderia treinar ele tanto pra ponta quanto pra virar atacante. Como o nosso ataque tá meio limitado, eu vou treinar ele pra virar atacante aqui. E a gente tem 2 milhões pra contratar alguém, hein? Então eu vou torrar todo meu dinheiro trazendo um zagueiro, que é onde tem a maior fraqueza aí da equipe nesse momento. Esse cara tem 71 de over. Então com 21 mil de salário semanal, o Ayala chega. E aí com isso o dinheiro já foi todo pro espaço, mas pelo menos abriu um espaço na zaga pro Ayala entrar aqui. Então o time tá fechado, é mais ou menos isso que dava pra fazer, né? A gente conseguiu vender um cara, eu fiquei todo feliz, mas ele foi vendido por 185 mil. Né? Absolutamente não muda nada no nosso orçamento, quase. Então a gente conseguiu subir o time pra uma estrela e meia, velho. Uma melhoria de 50% referente ao nosso valor anterior de apenas uma estrela, mas obviamente comparado com os outros times da Premier League, a gente vai tomar uma surra de todos, né? E aí o próximo jogo é contra o Everton. Como o simulando tá dando muito ruim, então o que a gente vai fazer é tentar jogar um pouquinho. Não que isso vai melhorar muita coisa, né? Mas tá aí pelo menos com o Ayala estreando com a gente. Veremos se de repente esse time rende alguma coisa, bola rolando. Vamos lá, os nossos atacantes são os correriais lá na frente, a bola tem que chegar neles, né? Esse é o primeiro passo. Tá contigo, bola pro Ayala no primeiro poste. Subiu, mandora! Não faça isso, garoto! Não faça isso, era pra ter feito esse gol, malandro. Era pra ter entrado, lá vem o gol do Everton. Segura esses caras agora. Boa! Nossa, que bote, amigo. Que bote. Boa demais. Olha o Hal Johnson. Mais uma vez, direcção da galera chegando pra fazer o cara atirar com o pâncreas. Ai, caraca. Deixa esse maluco passar não, hein? Boa! Ou passa ele, ou passa a bola. Os dois de... Não, 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 não. A expulsão é demais, né, seu juiz? Sinceramente foi uma faltinha tática de boas, de lado. Juizão pegou pesado. Eu vou ter que sacrificar um atacante, mano. Não tem o que fazer, não. Não tenho nenhum zagueiro no banco. Olha que maravilha. Tô tendo que botar um ala na zaga mesmo, né? Olha o Talson. Entrou ali. Os caras abriram tudo. Tira, mano. O cara atirou com o sovaco, maluco. Que loucura. Bom, primeiro tempo sobrevivemos, hein? Por enquanto a gente vai garantindo o primeiro pontinho do Rexon no campeonato. Ó, o cara já veio, já que tá no meio. Deixa o cara passar não, mano. Isso, caramba. Isso. É assim, garoto. Olha na frente. Olha pro correria lá. Pro garoto correria. Vamos, meu filho. Bota na frente esse bagulho. Para e toca ele no meio. Não erra o passe, não. Chegou o meio. O cara correndo de costas. Desgraçado, velho. Bola aqui pro camarada. E ala, o maluco só vem em cima da linha. É brincadeira, mano. Ai, esse guri vai entrar no ataque ou vai brocar o dele? Tenho certeza, velho. Vira, calma, calma. Não, deixa o cara colar em ti que tu perde a bola, né, amigo? Então, ali, ó. Ali. Boa bola. Perfeita bola. O Vargas não saiu ainda. O goleirão tá fora do gol. Da onde que o goleiro saiu assim, velho? O que que aconteceu com esse maluco, desse goleiro, bicho? Eu não sei. Só sei que eu vi ele fora do gol, chutei e fiz. Se liga. Eu vou... Tipo, não tem sentido ele sair do jeito que ele saiu, cara. Quem sai assim, geralmente, sou eu. Quando eu tô controlando o goleiro, né, amigo? Eu faço esse tipo de tancice toda hora. Cara, dessa vez foi a CPU. Não faço ideia de onde é que saiu isso. O maluco meteu. Wreckson 1, Everton 0. E não dá pra dizer que não tava merecido, hein? Aí sim, mano. Rolando Varga. Fez o gol e já vai sair pra entrada do Jack Bauer. Boa. Maninhos, acabou. Wreckson 1, Everton 0. Com 10 em campo. Um time da quinta divisão ganha de um time de primeira. É o início da caminhada pra permanecer na Premier League. Vamos que vamos. Então, com isso, o Wreckson já sobe pra maravilhosa 18ª colocação na frente do Newcastle. Que pena. E chega embalado pro jogo contra o Arsenal, que certamente será a nossa próxima vítima. Ó aí, ó. Ó aí, amigos. O Wreckson está oficialmente fora da zona de rebaixamento. Próximo jogo contra o Leicester, pra tentar manter esse bom momento. Vamos a nossa querida e amada simulação de botãozinho. Que qualquer coisa a gente tenta entrar, beleza? Não, o Wreckson aguenta, mano. O Wreckson aguenta essa pressão, né? Aguenta. Aguentou, velho. Final, então, 3x2. Ô, metemos mais uma boa atuação, hein? Nosso goleirão subindo de overall e tudo. Que time é esse? Vocês estão prontos pra ver o Jack Ball virar atacante? Ball. Que isso, amigo? A nova identidade do Bourne é um atacante de 71 de overall. Subiu 10zão de uma vez só. Dá-lhe que dá-lhe. E com o Bourne já de atacante, a gente vai jogar contra o Norwich. É pra ele. O Bourne entrou por... Opa! Vocês viram a ginga do homem, mano? Se liga, parou na frente do adversário e, ó... Sambou na cara da sociedade. Não adiantou nada, mas sambou. É o momento que todos esperávamos. Vamos, Young. Soltando o maluquete isso aqui, ó. Passou o Bourne. Chama esse zagueiro, maluco. O zagueirão ficou. Travou. Bota pro Bourne. Vamos, Bourne! Eita lá, velho. Ele nasceu pra fazer gols. Certamente um cara que vai deixar um legado quando se aposentar, né? O legado, Bourne. Contra-ataque mortal. O maluco foi. Ele chamou a marcação do lateral direito. O zagueiro também foi. E o Bourne só empurrou 1x0. Vamos. Bourne. Já recebeu. Passa ali, Bourne, garoto. Maluco chegou. Botou. É pra fazer mais um. Bota no Bourne. Ali pra trás. Chegou o outro. Na real, que bateu e fez também o Varga. O time, em termos de overall, é horrível. Mas jogando assim, ó... Até que não tá de todo mal, não, fi. Esse Young, não sei se é o meu lateral direito ou se é o meu meio campista. Sei lá. Mas ele botou pra trás e o Varga igualzinho o primeiro gol. Fuzilou e fez. Boa, meu. Ixi, esse goleiro é brabo, hein? Vai acabar e é mais uma vitória pro Wrexham, velho. Se liga, 2x0 no Norwich. Pra mim, é o equivalente a um 8x0 isso aqui, né? E a gente chega aos 7 pontos na 14ª posição. Próximo jogo é contra o Manchester City. Eu digo, pode vir, amigo. Pode vir. No Simulation, o jogo deve ter botado o 3x0 do lado errado, né? Era pra ser 3x0 pro Wrexham, creio eu. Southampton agora. Triângulo ali, ó. Botou aqui. Eita, que jogada maravilhosa. Olha o Wrexford entrando na área pra fuzila. Não faça isso, amigo. Era o Borne no meio. Deveria ter tocado no Borne, né? Eu fui fominha demais, mano. Achei que o cara ia fazer. Essa é a nossa hora. Olha o camaradinha aqui. Só não erro, passa, amigo. Ou vai tu mesmo. Passa pra ninguém, não. Chegou. Fuzilou. O Wrexham está predestinado a sobreviver a esse experimento. Está predestinado a permanecer na Série A na Premier League. Vamos que vamos. Cara, curiosamente, a gente tá bem defensivamente. Vocês podem ver na simulação de botãozinho que a gente não tem tomado tanto gol. Ah, os caras tiveram o jogador expulso. Eu não tinha nem visto. Não, mano. Sim, mano. Sim. Caraca. Eu peguei o escanteio no meio do caminho. Eu entrei no jogo, o escanteio já tinha sido cobrado e saiu o gol, mano. Que cabeçada improvável. Vargas subiu. Movimento pescoçal. Perfeito. Bola teleguiada. Wrexham 2x1. Vai acabar. É mais uma vitória pro Wrexham da galera. 2x1. Suado, sofrido. Mas saiu, hein? Chegamos a 10 pontos e a 14ª colocação. Próximo jogo é contra o Brentford. Obviamente é um time que o Wrexham não teme. E boom. Mais uma... Pô, perdemos, mas fizemos gol com o Borne, pelo menos, né? Agora é o seguinte. Que vem é o Chelsea. Esses jogos nem adianta jogar, porque eu sempre vou perder de qualquer maneira, né? Mas tomamos de 3x0. Aí, com esses resultados, a gente voltou pra zona de rebaixamento. Estou preocupado. E o próximo jogo é contra o Crystal Palace. Dá pra ganhar, hein? Tomamos aí já no começo, lamentável. Tomamos de novo, rapaziada. Quando tá assim, ó. Não tem nem jeito, né? Tem que pular pro resultado, porque tá perdido. Opa! Olha o Borne aí. Borne mantém boa fase, é óbvio. Jack Borne, o herói da cidade. Com isso, a gente escapa momentaneamente da zona de rebaixamento. E o próximo jogo é impossível de vencer, porque jogaremos contra o maior time da Inglaterra, que está do mundo. E no Simulation, tomamos de 3x1 com o gol do Dele Alli, né? Não é muito realista. Voltamos pra zona de rebaixamento. Isso aqui tá me dando agonia, véi. Agora contra o Overhampton, dá pra ganhar, hein? Eu diria até que é a nossa obrigação ganhar esse jogo. Vamos que vamos. Ó, vai, meu querido. Borne, corre lá, meu filho. É pra você essa bola. Você tá ligado? Só se posiciona direitinho. Malucão veio aqui, vai conseguir roubar de mim? Vai nada. Ficou pelo caminho, Borne. Dois passinhos pra trás, meu filho. É pra você. Soltou o canhotão. Faça isso não, Borne. Você não é o herói da cidade, véi. O herói da cidade não pode perder gol assim não, filho. Na moral. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Deu muito bom. Olha o Varga, cara. A dupla Varga-Borne. Tomamos o gol do Bentancur, lamentável. Olha nós chegando e, cara, o time está espetacularmente bem, velho. Tomamos mais um, lamentável de novo. Olha nós, olha nós, olha nós. Que isso, o time tá muito bem. Tá doido. Olha os brothers chegando pra fazer o terceiro. Que jogaça, hein, mané? Eu vou deixar assim, mano. Vou deixar assim que o time vai ganhar esse jogo sem mim. Vamos lá. Porcaria, mano. Toma também, cretino. Acabou o jogo assim, né? Que momento, cara. Que momento. Era pra gente ter ganhado, mas foi um jogão. Terminamos a rodada em 18º. Dá pra dar uma leve melhoradinha no time. Porque se Jones caiu de overall, aí dá pra meter esse Davis, que também é MC, ali no lugar dele. Fechou. Táticas equilibradas. Bola não tá funcionando. Não vou mexer nas táticas não, seu doido. Aí com o time muito melhor agora, né? Vem o Newcastle pela frente. Newcastle dá pra ganhar, né? Vamos concentrar aqui, amigos. Vai se criando um clima terrível. Aqui, meu garotão. Boa. Que delícia de bola. Vem, Borne. Vem buscar, meu filho. Para de se intocar aí, onde tem um monte de gente. Agora sim, Borne. Tá contigo, Borne. Tá na cara do gol, Borne. É a supremacia, Borne aí, ó. Já passou aqui. Passa, passa, passa. Vamos. Varga meteu pro céu pro tal do Diego. Chegou, botou na frente. De cabeça, meteu o canhotaço. Porcaria. Olha o número de finalizações, cara. Isso aqui é o retrato da injustiça. Dá pra tirar empatezinho desse jogo, pelo menos, hein? Não, 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 não. Isso é injustiça, velho. Isso é injustiça. Bom, 2x0 pra mim. Acabou, né? Perdemos. O problema é que o Newcastle era um competidor direto, mano. Caímos pra 19º. E agora nós ganhamos do West Ham no Simulation com gol do Borne e do Diego, hein? Olha que tabelância. Magnífica. Que golaço, amigo. Eu até imaginei aqui perfeitamente na minha mente. Cara, esse time joga muita bola, velho. Não sei o que fizeram com o Rexon nesse jogo pra estar tão bom assim. Lá vem os malucos e tomamos empate. A gente tá em 19º e eu tô mó feliz com o desempenho do time. A gente literalmente é o vício lanterna. E eu tô tipo, nossa, o time tá jogando muito, velho. Cara, que time bom, cara. Hoje tem gol do Ayala gol. Meu zagueiro artilheiro. É bom de cabeça, é bom de vôlei. Chegou o Ayala por ali, errou. Porcaria. Nossa, malandro. Os jogadores do Rexon tão bugados, não é possível. Olha a finalização desse cidadão que ninguém sabe quem é, mano. Tem tipo 62 de overall, sei lá. O cara meteu um vôlei, parecia o Lionel Messi da quinta divisão, no caso, né? Vamos lá. Ayala neles. Ayala neles. Sobe meu filho. Ô, esse homem é monstro demais, amigo. Que isso, hein? Eu botaria ele no ataque. Tranquilamente. Chegou, se adiantou no primeiro pau. Botou lindamente de cabeça pra fazer o Rexon 2x1. Dá-lhe que dá-lhe. Bagulho tá lindo. Não, toma esse gol, não. Porcaria do caramba. Lá vem o Watford no contra-ataque. O maluco chegou, bateu e fez. Quem não faz, leva, mano. Perdemos do Watford no final das contas. Mas o Borne mantém a boa fase, segundo o jogo, né? Estamos com 14 pontos aonde sair da zona. E o Watford também era concorrente direto. Parada dura contra o Aston Villa fora de casa, amigos. Vai, meu filho. É o momento. Tô sentindo. Olha o Borne. Tá lá dentro. Olha só. Pra fazer mais um. Que time é esse? Eu achei que ia ser muito mais difícil. Eu achei que ia ser pique de, tipo assim, ser impossível eu conseguir ganhar qualquer coisa. A não ser que eu jogasse. E mesmo assim eu ia perder a maior parte das vezes, tá ligado? Tem que garantir esse resultado, hein? Tem que garantir esse resultado. Borne na correria. Puxa pra canhota, meu filho. Que é boa. Borne puxou. Pra guardão dele. Chegou a hora. Vocês sabem o nome. É o Ayala Time. Ayala Time já está rolando. Vamos, Ayala. Tá contigo. Meu garoto mandou pra fora. Ô, o cara chega em baladão. Não tá perdendo uma, cara. No começo aqui do vídeo ele manda uma no travessão. Depois já guardou gol. Agora tava ali na briga. Olha só. Fez a jogada mais manjada do mundo. E o brother caiu. Penalidade máxima. Eu acho que foi em cima da linha. Eu acho que é penal. A supremacia. Borne será testada mais uma vez. Ele chega. Capricha, manda. 3x1 pro Rexon. E mais uma vitória na conta, amigo. Tem jeito não. Os coringa do Rexon do povo aqui não tem como parar, velho. Com isso a gente escapa do rebaixamento brevemente, pelo menos. Tamo tendo alguns jogadores subindo de overall que tem contribuído para este bom momento do time, né? Tipo esse Ayala pela direita subiu 2, por exemplo. Rexon recebe o Everton. O Everton é um time que nós já ganhamos nesse vídeo, hein? Mas o Everton é um time que não dá para dar mole, né, rapaziada? Olha aí. É, rapaziada. Creio que já era. No final, 3x2, né? O time brigou, o time lutou. E fechou o primeiro turno da Premier League com a gente fora da zona de rebaixamento. É só repetir o desempenho no segundo turno. Sendo que o time estará melhor. O Borne está subindo de overall. Então o United aqui, por exemplo, pode começar a botar a mão na cabeça como estão os torcedores ali apavorados. Tinha uns rezando já porque eles vão enfrentar o Jack Borne e o Rexon do povo. Então vamos. Vamos. Ah, vai ser tenso. O Gnabry correndo na ponta aqui. Pega pra capar. Pega pra capar. Boa Yala. Meu Deus, que zagueiro, velho. Lá em cima, garoto. Que bola, velho. Que bola para o Raul Johnson. Chegou por ali. Busca o Borne para tabelar. Busca o Borne. Tabelou com ele. Chegou aqui. A zaga está toda troncha. Vamos, Borne. Está na cara do gol. Vai de direita mesmo. Borne. Não tem jeito, velho. Borne ainda pega para provocar o CR7. Mete o Sul. Borne chegou. Tabelou com o cidadão. Botou na frente. Zagueiro perdido. Ele fuzila com a perna ruim no teto da rede para fazer o Rexan 1. Manchester United 0. Está ganhando o melhor time, obviamente, aí, né? Quantos gols na liga? Nove gols em 16 partidas. Eu quero saber quantos gols tem o CR7, mano. Ai, caraca. Lá vem os malucos. Cristiano Ronaldo vai fazer. É a sorte do time que vai se salvar do rebaixamento, mano. Olha essa bola por aqui. Olha, meu garoto. Correu ali o Jones. Esse cara é muito brabo, mano. Esse Jones aí está segurando no corpo o camaradinha. Não sei como é que é. A bola chegou picando o Jones. Lá vem os camaradinha. Só para na frente dele. Boa, Ayala. Que monstro, velho. Solta, 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 solta para esse camaradinha que vai chegando. É o Jones para a fuzila. Mano, para de chutar a bola na rua. Na lua, filho. Toma o gol não, mano. Brunão. Chegou. Parou. Abriu. Botou com o Fred. A bola está com o Ronaldo. Está na cara do gol. Cavani. Marinovich. Cavani. Vai finalizar. Chegou. Parou. Puxou. Botou no Fred. Marinovich. Chegando por aqui. Botando. Vamos que vamos. Na cara do gol. Não faça isso, meu coleguinha. Para trás, Borne. Para trás, Borne. Vamos. De cabeça, Borne. Não é possível, cara. O DG está querendo acabar com esse vídeo, velho. Olha o golão que ia saindo do Borne. Sobe de cabeça. Manda perfeito para baixo, DG. Ah, não. Vai tomar... Não, não, não. Sem tomar gol agora. Seria muita sacanagem. Vamos, goleirão. Marinovich. Tu está maluco, velho. Caraca. Mano, o cara está pegando tudo, velho. Acabou. Um a um com o United, fora de casa. É um resultado ótimo e injusto ao mesmo tempo. Porque a gente jogou mil vezes melhor que esses camaradas, enquanto tem uma bola voando ali. O DG é certamente o melhor do jogo. Cristiano Ronaldo completamente anulado. Então, eis que com 20 partidas jogadas, o Rexon é o 17º, 18 pontos. Estamos muito bem, obrigado. O garoto Borne está quase com uma média aí de um gol a cada duas partidas. Excelente. E esse Raul Johnson, até que não tem números tão bons. Mas, cara, o que ele tem feito ali na lateral direita está sensacional, velho. Então, o time está pronto para o próximo jogo, que é contra o Leeds. Lá vem o Leeds. Não gostei. Abominei essa jogada. Triste. Boa bola para o Vargas. Esse cara é matador. Chegou. Está usando a 13 ainda. Puxa para a direita, que é boa. E finaliza no pâncreas do cidadão, velho. Tem os malucos livres lá no segundo poste. Fecha lá, fecha lá. Pô, o cruzamento na cara do goleirão, filho. Olha isso. O goleiro está programado para defender. E aí a bola veio que claramente ele poderia cortar, porque veio um cruzamento na direção dele. E ele ficou esperando para defender a bola, entendeu? Ele não quis... Olha só. Ele poderia ter metido o bração ali, mas ele já se prepara para defender a cabeçada. Estava entendendo, velho? Porque ele está programado para defender mais do que para cortar cruzamento, creio eu. Mais ou menos por aí essa explicação. E o cara fez gol de peito ainda, bicho. Bom, resultado final. 2x1 perdemos. Com isso, a nossa situação continua mais ou menos estável na tabela. Porém, o próximo adversário é mais brabo, é o Lester, né? E olha o Jack Bourne aí já aparecendo. E no Simulation, 4x2 para o Lester, o bagulho. Está ficando mais tenso, porque o Rexan cai para 19º, a gente precisa vencer, velho. O próximo adversário vai ter que ser a próxima vítima, né? Vem que vem, Arsenal. Só observem a nossa vitória chegando, velho. O maluco chegou, de letra por ali. Olha o Bameyang. Quem é que trava os malucos? Quebra, 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 quebra. É isso mesmo, é isso mesmo. Vermelho, seu juiz, é sério? É sério, seu ladrão? Porcaria de... Roubalheira do... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O maluco passou. Vamos que vamos. Está aqui, ó. Solta essa bola, seu cretino. Está com o maluco ainda. Botou para o... Jack Bauer. Pega essa, amigo. Pega essa aqui, a reacção do povo. O maluco só esperando o momento dele de tal. Dar o tiro certeiro ali, marcar bonito. Eu não sei quem é que fez o jogado, mas o cara foi carregando ali tudo na base da raça mesmo. Sobrou com ele e o Jack Bauer fuzilou 1x1. Pô, tem que tomar as canelas, entendeu? É meu direito de dar um carrinho no brother. Resultado final, 3x1. Não deu, não deu. Então a janela de transferência está fechando, mas a gente não conseguiu fazer absolutamente nada. E o próximo jogo é uma bomba contra o Manchester United, amigos. Sem dois dos titulares, né? Olha que delícia. E o resultado... 2x2. Pega essa, amigos. Esse ponto não muda nada da tabela, mas é precioso, amigo. Próximo jogo contra o Liverpool. Vem que vem. Pode vir e o Liverpool vence, mas é 3x2. Uma derrota digna para nós outros. Só que agora a gente está a 5 pontos de sair da zona, hein? Portanto, o próximo jogo contra o Brighton venceu a obrigação. Aqui embaixo, filhão. Aqui embaixo, filhão. Davies meteu para o Green. Vamos, Green. Entrou, chegou, bateu. Não estava maduro o suficiente para fazer esse gol, né? Cara, essa situação é muito complicada. Quando a CPU começa a ficar nesse biquinho da área, caraca. Olha os doidões entregando. Ah, malandro. Faça isso não, cara. Lá vem eles de novo. Olha que absurdo. O maluco chegou. 3x1 no final das contas. Com isso, a confiança do Rexon segue em alta. Ganhar um joguinho está começando a virar a situação de vida ou morte, hein, amigo? Depois esses caras ficam tomando carrinho no meio dos coros. Não sabe por que também, velho. Dá-lhe. Nossa senhora. Ai, eu vou tomar o gol, cara. Olha o maluco passando aqui, ó. Nossa. Aqui, ó. Tranquilo. Chegou, vira. Bate para o gol. Não, estava impedido, mano. Ah, já era, mano. Olha, sendo bem sincero, a situação não mudou muito. Continua 5 pontos para sair da zona de rebaixamento, beleza? Eu estou tranquilo, estou suave, estou confiante, né? O Tiel certamente não vencerá da gente. O problema, claramente, é o nosso lateral esquerdo que lesionou, né? E aí tem que entrar um cara melhor que ele. Esse é o problema. O cara que vem do banco é melhor que o titular, tá entendendo? Isso aí está causando a queda de produtividade da equipe. E aí o resultado perdemos do Chelsea, velho. Faltam 10 jogos e se a gente vencer todos, com certeza escapa do rebaixamento. Lá vem a vitória, mano. Está chegando, estou sentindo, hein? O Super Rexon vai vencer do Brentford, certamente. Eu não estou nervoso, vocês que estão. Cara, vai ser uma escapada épica do rebaixamento, mano. Vocês vão ficar bolados. Juiz, está impedido isso aí, amigo. Está impedido, hein? Juizão, olha a falta do cara, mano. Juiz. Final de jogo 5x2, amigo. 5x2, os caras tomaram 4 gols do Ivan Toney. A diferença para o primeiro fora da zona de rebaixamento abriu para 9 pontos. Eu que não vou perder as minhas esperanças. É para ganhar, hein? Ou não? O Southampton era concorrente direto, né? Agora se embaçou, velho. 12 jogos sem vencer. Isso aqui não é uma demissão. É uma mera renovação contratual. Ah, está aqui, ó. A propostinha do Rexon para eu simplesmente pegar um contrato novo, né? Normal, padrão. Olha quem é que chegou para salvar o Rexon aí. Bora recuperar contra quem? Contra o Citão, né? Um belo adversário para a gente conseguir nossa vitória. City, tenha piedade nossa. Pode marcar. Olha nós. Olha o Rexon da galera. Chegando. Para finalizar. Ederson Cretino. Faça isso não, malandro. Olha só nós. Chegando com o tal do Haljon. O chute do cidadinho, mano. Caraca, amigo. Vai se arrombar, vai. Lá vem os malucos. Para o cara. Nem que seja na violência. Marinovich é o novo da emoção. Chegou. É, está ficando um pouquinho complicado, pessoal. Insatisfação reina no vestiário. Ah, cara. Por que o jogo zoou o time todo, mano? Cadê o Ayala? Que isso? Por que encontraram um atacante no meio campo? Galera, eu estou muito indignado. Que com esse lance da gente ser demitido e voltar, o jogo sumiu com os jogadores nossos, mano. Cadê o Ayala? Cadê o maluco que era meu titular aqui no meio campo? Sumiram, velho. Sumiram. O jogo deixou o Ayala sem contrato. Do nada. Do nada. Onde é que aparece esse sambista aqui, mano? Esse cara não estava no elenco, né? Aí estou ouvindo, então, pegar os caras que o FIFA simplesmente eliminou do nosso time e deixou no mercado livres aí, né? Então, pelo menos, nosso time titular está formado novamente, exceto esse sambista que eu não sei de onde é que surgiu, velho. Norwich. Vamos. Não ganha do Norwich, amigo. Vai ganhar de quem, velho? Cara, pensando bem, se a gente encaixar seis vitórias consecutivas, eu acho que escapa, hein? Próximo é o West, hein? Vamos lá. O maluco sambista chegando aqui. O maluco surgiu do nada. Esse tal do sambista. Olha o West chegando com o Kral, botou por ali e fuzilou. Jack Borne com ela. Está ali em cima já, esperando a passagem do camaradinha que passou bonito. Botou no meio, só fazer. Porcaria, seu lixo. Olha o Jag, botou no Borne. Entrou na área, só fazer. Perdeu, velho. Como pode? Maluco de fora da área. Um tirambaço. Não é possível que essa bola não quer entrar, mano. Ah, para, mano. Um chutinho mequetrefe desse, velho. Porra, a gente ir lá na frente pressionando os caras, o gol não sai. O gol, a bola pica em cima da linha, o goleiro faz milagre e nada. Aí os caras vêm. Olha o chutinho do maluco. Na moral, não tem força nenhuma nessa bola, velho. Olha só. Bit, lembra que seu time é de quinta divisão. Pô, beleza, mas, né? Pô, tudo tem limite, né? Final das contas, 2x0. 14 pontos para sair da zona. Valendo a lanterna da Premier League, Watford e Wrexham. Cara, é o Watford, rapaziada. É o Watford, amigo. Vamos. Olha esse gol saindo. Olha o golzinho saindo. Vamos que vamos. Jack Borne está contigo, fuzila. Golaço, malandro. Que golaço. A calma do homem, mano. A frieza do Jack Borne. Agora o objetivo não é mais não cair, porque isso aí já está decretado, né? O objetivo é ficar na frente do Watford. Não seu lanterna. E para isso, a gente precisa dele. Borne. Que golaço, mano. Que tapinha, né? Ali meio assim com uma cretinice no coração. O galera está com permissão para matar aqui na área, velho. Vamos. Nossa, goleirão. É isso, goleirão. Para o garoto sambista. Exatamente. Vamos sambista. Chegou, botou por aqui, tabelou. Bonito. Lá embaixo. No meu lateral. No meu lateral. Botou. Jack Borne na cara do gol. Pega essa, cidadãos. Pega essa. Ó, ó, ó. Suu. Tem que respeitar o menino Jack Borne. Né? 17 gols na Premier League, amigolaço. Vamos para o tudo ou nada, hein? Tem um último lance. Vou meter esse raid aqui, ó. Ele só não pode se esconder. Passou o meu lateral. Nossa, que passo horroroso. Mas o lateral está com ela. Se liga. Bela bola. Para o Varga. Capricha daqui, meu garoto. Que jogo, filho da... Não é possível, velho. O Rexon está oficialmente rebaixado. Então não. Pelo menos para mim, não dá para salvar um time de quinta na primeira divisão. Talvez alguém que saiba jogar melhor que eu consiga. Mas eu, para mim, não foi possível. Estão só simulando os últimos aqui. Ó, ganhou o Boston Villa agora na simulação. É brincadeira. Over Hampton. Tomamos. Time mais amado do planeta. Perdemos de novo. Rapá, o Borne é o artilheiro da Premier League, hein? Último jogo contra o Newcastle. E eis que, então, o Rexon foi rebaixado em último lugar, rapaziada. Lanterna. E o Borne ainda foi ultrapassado na artilharia no último jogo, velho. Pelo menos o Jack meteu 20 gols na temporada, né? Brilhante. Apenas uma vitória em toda a segunda parte da temporada, velho. Completamente diferente do que rolou na primeira metade da temporada. Que a gente venceu duas, quatro, cinco. Cinco vezes. Se tivesse vencido cinco vezes na segunda parte, a gente teria escapado, não? Não teria escapado. Estaria com 35, teria caído igual. Se tivesse vencido cinco vezes na segunda parte, a gente teria escapado.